E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos ao canal da Talma em PS4, o seu canal de troféus. Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Anjo da Escuridão, onde você terá que concluir os testes e provar que é um sucessor digno. Bom pessoal, esse troféu aí é o relacionado ao desafio do Asrael. Vou colocar aqui na história mais, para continuar, para mostrar para vocês onde está esse troféu. E eu também deixarei aqui na descrição do canal, um outro vídeo mostrando exatamente onde estão os locais aí do desafio do Asrael, que é este Anjo da Escuridão, desse troféu aí. Bom pessoal, o desafio é esse aqui, basta apertar o botão direcional para a direita. E é este aqui, o desafio do Herdeiro do Capuz. Você pode observar que tem um símbolo ali no meio, que é este símbolo que você encontrará neste desafio aqui. Então ele está em alguns pontos aqui, como eu já disse, deixarei aqui no canal, na descrição, um vídeo, um outro vídeo de um outro youtuber, mostrando exatamente os locais onde estão estes desafios. Então, basta selecioná-los apertando o X e ele te indicará. Está vendo lá? Ele vai te mostrar o local onde é. Basta você ir lá e completar o desafio com o Asrael. Lembrando que você não poderá tomar nenhum golpe com o Asrael. Se você tomar um golpe, você perde o desafio. Beleza pessoal? Então, basta seguir aqui os vídeos que eu mostrarei para vocês. Vídeo do outro youtuber, né? Que ele mostrará exatamente onde estão os locais. Beleza pessoal? Peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e apoiem para que eu possa fazer mais vídeos como este. Um grande abraço a todos e... Valeu!